final do ano tá chegando e a gente sabe que diversos nomes vão aparecendo o mercado começa a se movimentar ainda não temos nada de forma oficial, são só questões de monitoramento e por aí vai e ontem a gente trouxe um nome pra vocês aqui de Tomás Pochettino meio campista, camisa 7 argentino que atua hoje na equipe do Fortaleza, foi titular a maior parte do campeonato, agora eu pesquisei aqui de leve e ele tá no banco de reservas alguns jogos, mas tem entrado com frequência e tem jogado bem, então o cidadão do Fortaleza parece que gosta dele, e a gente nesse vídeo vai reagir aos melhores momentos dele até dois meses atrás mais ou menos, tudo que ele já fez esse ano pelo Fortaleza Pochettino que já tem 7 gols na temporada e 12 assistências, tá? Ele gira ali em torno dos 5 milhões de euros segundo o Transfer Market, é o valor dele e como eu falei, o Bahia ele não fez proposta ainda, né? O Bruno Queiroz do Tricoloron, ele acabou soltando a informação de que o Bahia monitora, de que o Bahia está de olho nele, mas que nada foi feito ainda enfim, vamos reagir aos melhores momentos deles, mas antes tem aquela vinheta Fala na ação Tricolor ligada não sou mais Bahia Live, folhinha na área, trazendo mais um vídeo, dessa vez mais um React SMB se você é novo aqui, caiu de paraquedas, não esquece de deixar o like, se inscrever, mandar pra aquele seu amigo Tricolor, aquela sua amiga Tricolor e comentar bastante porque a gente lê todos os comentários, tá? Estamos chegando a 60 mil inscritos aqui, é uma meta muito bacana no nosso canal de lives e a gente conta com você, e o like rapaziada não esquece do like porque ele ajuda muito a engajar o vídeo e a mais Tricolores poderem ter essa oportunidade de ver esse react dele aqui junto com a gente, sem enrolar muito, eu já vou colocar na tela aqui e vamos dar o play no vídeo Tomás Pochettino 2024 Magic Skills and Goals Fortaleza, vamos lá esse vídeo foi postado há 3 meses atrás então são os melhores momentos dele até o momento no Brasileirão, até 3 meses atrás no caso, bora lá, soltar o play permisa número 7 ok, deu só um passe ali cobrou esse canteio uixi, Maria ó, o primeiro golzinho dele ali, ó arriscou um chute de fora da área outro golzinho dele bonito gol famoso Peixinho arriscou de fora da área de novo ó, ele parece que bateu a falta perna esquerda também ele é destro ó, essa mola de bate pronta é difícil pro goleiro pegar, cara quando você bate assim ela quica no chão ela engana o goleiro rapidinho, velho ó, mais um chute de fora da área uma assistência ó, fez o desarme ali no meio campo, ó nossa jogadaça, aí o cara perde um gol desse que é isso mais uma assistência dele aí, ó bom passe, velho mais uma assistência ó, clareou, levantou a cabeça e toma mais um chute de fora da área nossa, que golaço em cima do Botafogo? acho que é, né? é golaço tá mancada, filho outro chute de fora da área o cara parece que gosta de chutar de fora da área parece ser jogado rápido também, né? não ser tão lento assim golaço dominou e deu mais uma assistência bom passe, boa assistência quebrou as linhas todas do Flamengo ali, filho ele foi um outro passezinho de Trivela aí dominou e chutou meio sem rumo, mas ó, fazendo um, dois Deus sai um pouquinho bom desarme outro chute de fora da área cara, se ele fizer gol de falta esqueça golaço de falta acho que raspou na barreira ali, mas enfim nossa, tá mancada na travessão mas é preciso de cobradores de falta, hein? vai bater de bate pronto, ó toma nossa, na trave eu acho que é bate pronto que chama, né? assistência gol golzinho em cima de quem? do Vitória? do vice? aí, golzinho aí, ó já gostei dele, pai já fergou no vice já gostei dele toma bola na trave bom lançamento outra assistência com belo passe belo passe belo passe passe de novo golzinho se o replay continua é porque foi gol tome de fora da área outro belo passe nossa o zagueiro tirou em cima da linha, velho bota fogo, não assistência outra assistência filho abriu espaço ó abriu espaço toma golaço o cara chuta muito de fora da área chuta bem aparentemente, né? todas foram ali mais ou menos no alvo no gol algumas foram mais fracas algumas mais fortes mas enfim precisamos de chutadores não é esse daí ó mais uma assistência me lembrou o cara achando naquela paradinha ali de girar o corpo e tal ó mais um passe mais uma assistência bom desarme aí tá mostrando de novo nossa que defesa ele chuta forte isso é bacana parece ser um cara que chuta que chuta muito de fora da área é isso acabou cara parece ser um cara que chuta muito de fora da área e parece ser um cara que tem uma visão de jogo bem legal né? clareia bem aquele meio armador padrão não vi nada assim de tão extraordinário mas gostei porque ele chuta bem chuta bem de fora da área fez alguns golaços inclusive outros por a trave zagueiro tirando em cima da linha enfim é uma coisa que a gente carece né? hoje de chutadores principalmente de fora da área ali na entrada da área e pelo que apareceu aí no vídeo eu abri o espaço ele lasca filho lá ele né? mas enfim é óbvio também gente que aqui são os highlights os melhores momentos né? talvez ele tenha feito 3, 4 vezes mais tudo isso que ele fez só que de forma errada né? talvez seja até por isso que ele esteja hoje no banco do Fortaleza não sei se ele tem alguma lesão no meio do ano eu sei que ele tá no banco tá sendo utilizado tem entrado no segundo tempo e é um cara que é tido como garçom né? o cara já tem 12 assistências no ano fora os 7 gols que ele tem então são números bacanas pra um meio campista né? pra um atacante talvez não mas pro meio campista são bons números como eu falei o Bahia não fez oferta ainda não procurou não fez nenhuma proposta mas segundo a informação do nosso querido Bruno Queiroz ele tá de olho né? o Bahia tá sondando deixa aqui nos comentários o que você achou se lhe agrada esse nome ou não também né? tem essa questão e o que você espera de contratações se vocês quiserem também deixa aqui que eu trago os reacts dos outros jogadores que saíram aí no radar do Bahia como o Mari enfim Zagueiro a gente vai dando uma olhadinha aqui e traz tudo pra vocês beleza? valeu rapaziada até o próximo vídeo eu sou mais Bahia eu sou o Meldo Nordeste e você?